Bom dia, obrigado a todos pela presença. Vamos dar início, então, a mais essa reunião do COUS. Eu vou falar aqui de pé, porque como... Do COUS, não, do GGOS. Do COUS, desculpe. Eu vou falar aqui de pé, porque como nós vamos usar a projeção ali, é melhor sentarmos todos. Iniciando aqui o expediente, eu vou inverter e passar, primeiramente, a palavra para a apresentação do estudo sobre o potencial de eficiência energética. O professor Tomás vai nos fazer uma apresentação. Obrigado, Álvaro. Obrigado a todos. E obrigado pela oportunidade também de estar apresentando esse estudo aqui. A intenção de apresentar esse estudo é mostrar o potencial, em termos numéricos, que a universidade tem, em economizar energia, em usar bem a energia. Isso vai ser apresentado em três cenários, que é o cenário de maior, onde a economia seria maior, que é o cenário técnico, quer dizer, as disponibilidades de recursos técnicos para você fazer um uso melhor da energia. Depois, a questão econômica, porque sem ela você, às vezes, não consegue colocar a primeira. E a terceira, que é a questão de mercado. Então, eu vou apresentar aí, na verdade, é uma coisa rápida, eu vou apresentar cinco planilhas. E nessas planilhas, não é para ninguém ficar decorando, ouvindo o que é, que isso aí vai estar disponível. Mas é o resultado... Não cai na prova isso aí. Mas é para vocês terem uma ideia do potencial. E alguma dessas coisas, a gente pode fazer com relativamente baixo custo. Então, próximo. Então, essa tabela um aí, é uma tabela que foi produzida pela divisão de sistemas da prefeitura do campus. E ela mostra as atividades da universidade que foram elencadas para efeito do consumo energético. Então, a primeira linha aí, depois de atividade, são todas as atividades da universidade. Aquilo ali é o consumo médio do ano de 2015. E a gente preferiu trabalhar com esse ano de 2015, porque ele está consolidado. Em 2016, não estava ainda, então, a gente preferiu trabalhar com isso. Então, essa tabela foi nos fornecida aí pela decisão da prefeitura. E aquele rateio da atividade mostra o quanto cada atividade que nós desenvolvemos na universidade consome dessa quantidade total de energia. E aí está lá, climatização, 40%. Equipamentos diversos, 17%. Iluminação pública, 5%. Equipamentos específicos, 20%. Essa maneira de apresentar não é a maneira que, normalmente, esses assuntos são apresentados em quem estuda essa questão de eficiência energética. Então, vamos passar para a tabela 2. Então, a tabela 2, essa tabela foi tirada da Revista Brasileira de Energia num estudo feito pelo NIP que está citado aí para frente. Então, essa tabela é feita para o setor industrial, comercial e agroindustrial. O que interessa para a gente aqui é o setor comercial e tal segmento hoteleiro, porque no projeto Eficind nós trabalhamos com o segmento hoteleiro. Vê que não tem muita diferença entre o setor comercial e o segmento hoteleiro. E é claro que o segmento hoteleiro é um segmento do setor industrial. Mas, novamente, a climatização está aí em 40%, 41%. Iluminação, 19%, 18%. Equipamentos, 15%, 14%. E outros usos, que não são esses aí, 27%. Próxima transparência, por favor. Então, aí também, esse aí é da empresa brasileira de pesquisa energética. Tem a referência lá no final. E que mostra quais são os potenciais que existem de redução de consumo de energia. Então, aí você tem aquilo que eu comentei rapidamente. Aí pega o quê? O setor industrial, o setor comercial público e o residencial. E tem os potenciais técnicos de cada um desses segmentos. E o que é potencial técnico? Potencial técnico é quando a gente usa a melhor tecnologia e o melhor processo. Nesse processo, está incluído também a gestão. Porque se você não tiver gestão, você não consegue fazer muito, tão bem aquilo que o equipamento consegue fazer. E o econômico? O econômico é quando você verifica se o que você vai gastar para fazer aquela modificação, ele se paga e em quantos anos ele se paga. Seria mais ou menos aí o que o pessoal considera aí o tempo de retorno de investimento. Na prática, no Brasil, isso aí não funciona muito. Quando eu trabalhei com isso, em alguns anos aí depois de aposentado, aqui no Brasil, se você faz uma proposta para uma empresa, um hotel, que é o caso que a gente trabalhou, e o cara olha assim, quanto tempo retorna o investimento? Em cinco anos. Não me interessa. Eu só faço se retornar em dois anos. Se você pega a Europa, o tempo de retorno de 18 anos é um tempo que o pessoal considera razoável. Agora, por que isso? Por causa das nossas taxas de juros aí do mercado financeiro, que são exorbitantes, então as pessoas sempre acham uma coisa mais interessante para investir. E o potencial de mercado? O potencial de mercado, você considera as boas práticas técnicas, as boas práticas econômicas, mas olhada do ponto de vista do investidor. Então, mesmo que seja bom tecnicamente, bom economicamente, ele fala, eu tenho esse dinheiro aqui. No que eu vou investir esse dinheiro? Eu vou investir naquilo que dá mais dinheiro. Nós fizemos um trabalho, o Dalben fez um trabalho de mestrado dele, que ele mostrava na indústria sul-cocoleira, o cara tinha um potencial muito grande de produzir energia, de economizar energia. Mas vários empresários falavam, não, a terra está barata, eu compro mais cana, produzo com baixa eficiência, mas ganho muito mais dinheiro. Então, isso é o mercado. Não estou fazendo nenhuma crítica a nada, é a constatação da realidade que nós temos aí. Próxima. Bom, então, para adaptar as questões, aquelas eficientes, as taxas de consumo, aquilo que a gente colocou antes, eu peguei aquelas planilhas que tinha lá e refiz o percentual de climatização e iluminação para a Unicamp, mantive de iluminação pública, que consta a iluminação pública, porque é uma coisa que está sob controle da DECIS. A iluminação dentro das unidades e o consumo de energia da unidade não está sob controle da DECIS do ponto de vista de conhecimento, de intervenções. E equipamentos, são todos os outros equipamentos da universidade. Então, se eu só para ajustar, próximo, por favor. Então, essa é a tabela que, de fato, eu tinha a intenção de mostrar para vocês. Então, trabalhando nessas tabelas aí, e mais os conhecimentos aí que a gente adquiriu nesse período, você tem, tecnicamente, considerando a Unicamp, tecnicamente você pode reduzir 50% do consumo de energia da Unicamp. Esse 50% é uma média e como a Unicamp não faz essa gestão localizada, a Unicamp não tem medidores de quanto cada órgão, cada unidade consome. Então, pode ter, inclusive, perda de energia que ninguém está consumindo e que ninguém sabe, porque não é feita a medição para isso aí. Então, é possível que o potencial da Unicamp, aliás, leva bastante chance que o potencial da Unicamp técnico seja muito mais do que os 50% que está ali. E o potencial de mercado, que eu joguei fora o potencial econômico porque eu queria colocar os estrangos, é 14%. Mesmo nessa situação bastante desfavorável aí, colocando só o potencial de mercado, embora nas duas últimas, nas quatro últimas colunhas, você tenha o recurso economizado mensalmente, vocês veem que não é pouco dinheiro. A Unicamp economizaria mensalmente é 230 mil reais por mês. Você multiplica isso aí por 12 e vai dar perto de 2 milhões e 800 mil reais por ano. Perto dos, quanto é que é o orçamento da Unicamp? 2 bilhões e tantos? Isso é pouco. Mas se você tira aquilo que é gasto com pagamentos e despesas ficas da universidade, a universidade vê que isso é muito dinheiro. E em climatização, você tem uma possibilidade também mensalmente de estar economizando na ordem de 98 mil reais. Volto a afirmar que certamente vai ser muito maior que isso porque nós temos equipamentos de janela em grande quantidade, equipamentos ineficientes, então o potencial certamente será menor. E iluminação, a gente tem um potencial muito grande. Aqui em iluminação, eu não tenho muita certeza se a gente conseguir economizar mais de 112 mil reais por mês. Porque já teve várias medidas de troca de luminárias na universidade, mas eu não conheço e acho que a universidade também não conhece em detalhe, pegando as unidades, o que de fato foi feito em todas elas. Novamente falta a gente conhecer a casa que a gente está. Então a próxima. A próxima que são as referências utilizadas. E essa referência aqui de 2016 está colocada aqui porque foi encontrada, inclusive agora, recentemente, quando trabalhei nisso aqui, é que eu descobri essa referência, que é uma referência muito recente de 2016, é que a empresa de planejamento energético, ela já tem uma metodologia para fazer isso. Eu não estudei, mas é uma coisa que vale a pena estudar. Que é essa metodologia para a elaboração de curva, de custos e potencial de conservação de energia. Uma coisa absolutamente recente e que talvez a gente devesse debruçar sobre ela para aplicá-la aqui nos nossos estudos aqui na universidade. Próxima. Um universo sustentável para todos nós. Muito obrigado. Bom, agradeço ao professor José Tomás. Alguma... Vamos abrir aqui para possíveis esclarecimentos, questionamentos aí ao professor Tomás. Alguém gostaria de fazer algum comentário, pergunta? Ok, muito bem. Então, em não havendo, acho que são dados importantes sobre os quais teremos que nos debruçar aqui. Importante a presença aqui da prefeitura, que nós vimos aí que tem componentes importantes nessa equação complexa de monitoramento do uso de energia no campus que dependem da prefeitura e outros que dependem de unidades. E estamos conseguindo avançar um pouco também na questão de conhecer a casa, como disse o professor Tomás, através de algumas ações que estão em andamento. Nós temos agora uma palavra aberta aos conselheiros para questões de ordem geral relativas aqui ao COS. Então, pergunto se há alguma manifestação por parte dos membros. Pois não. Celso. Bom dia a todos e a todas. Inclusive, gostaria até de... Eu falei que não tinha nenhuma pergunta para o professor Tomás, mas eu acho que tem a ver a CAC, a Coordenadoria de Assuntos Comunitários da Pó-Reitura de Extensão, ela está promovendo um curso de capacitação de instaladores de painéis fotovoltaicos, junto com uma empresa chamada EBS. Aí eu gostaria que o professor Tomás, inclusive, comentasse se há algum estudo também de a gente ter essas outras fontes de energia aqui na universidade, principalmente a questão da energia solar, e ver se isso é, do ponto de vista... se é viável essas tecnologias aqui para a universidade. tem, Celso, certamente você vai ter que... se você olhar o panorama da energia fotovoltaica, é um panorama que está bastante difundido em algumas partes do mundo, principalmente na Europa, porque a Europa tem uma crise estrutural de energia. Então, embora a energia solar, lá quando se compara com a energia solar que nós temos aqui, é muito pouco, sabe? mas quando você não tem nada, você tem que aproveitar o que você tem. Se você pega Alemanha, Espanha e vários outros países lá da União Europeia, eles fizeram uma coisa que foi implantada legalmente no Brasil, mas está engatinhando ainda, que é você gerar a sua própria energia, você jogar o excesso na rede e no fim do mês você receber duas contas. Uma da energia que você comprou e outra da energia que você vendeu. e no caso de Portugal especificamente, Portugal pagava, você, a empresa de energia de Portugal pagava para o cidadão que fizesse isso três vezes o preço de energia que ele consumia. Então, virou um grande negócio, está certo? Não é dizer que é coisa de português, porque os alemães também fazem isso, está certo? E ainda financiavam 18 anos a instalação dos sistemas na sua casa. Então, isso que você está perguntando depende do contexto. Hoje, já existem portarias, existem leis regulamentando isso aqui no Brasil. e tem algumas empresas, inclusive algumas que saíram aqui incubadas da Unicamp que trabalham com isso. Agora, não dá para você dizer que dá para fazer, que é bom, certo? É caro. Então, você tem que seguir aquelas técnicas. Tecnicamente é bom? É bom. É bom economicamente? É bom. É bom em termos de mercado? Você tem que passar por isso. Só decisão técnica não é suficiente para você tirar a conclusão. Bom dia a todos. Só acrescentando para o senhor Tomás, no Brasil a coisa é empatada. Não paga-se três vezes, é mano a mano. Você só desconta o que vendeu. Então, isso ainda não é incentivo, mas gradativamente nós estamos baixando o preço das placas aqui. Então, tem algumas universidades que já tem usinas, como a USP, a UFKRJ, mas ainda é caro, como o senhor comentou. E aqui no Brasil, o desincentivo é aquele negócio que no máximo vai empatar o que fazer. o mais. Ainda tem que fazer o estudo apresentado pela EPE para que a gente então realmente tenha uma chance de avaliação melhor aqui. Obrigado. Bom, ainda a título de informação, nós tivemos no ano passado uma conversa com a CPFL sobre a questão de energia a partir de painéis fotovoltaicos. A CPFL tem um programa piloto, por acaso aqui em Barão Geraldo, mas ele é destinado apenas a residências. Acho que já está inclusive em implantação e para desenvolver esse projeto eles contaram com o recurso da ANEL, porque o custo é bastante elevado. Então, eles estão fazendo um programa piloto com algumas centenas de residências, inclusive no entorno da universidade, mas não havia possibilidade de implantação de algo semelhante aqui, que foi o motivo da nossa consulta à CPFL dentro de uma parceria maior que nós temos com ele. Então, no momento, a questão da energia fotovoltaica ainda está nessa situação. Continua a palavra aberta aos conselheiros ou algum assunto mais que gostariam de manifestar. Bom dia a todos e a todas. Só reforçar um pouco o que nós já temos discutido anteriormente sobre a cartografia social que a professora Emília, da FEC, via fluxo, vem desenvolvendo na universidade. Nós iniciamos a etapa 2, nesse segundo semestre, então nós temos um calendário ainda longo para completar até o final desse ano, apesar de ser curto, um calendário de meses, mas é intenso nas agendas. Então, gostaria de passar um pouco a palavra para o Washington para falar das próximas agendas que nós temos nessa cartografia social e pedir a colaboração de todos aqui para nos ajudar a finalizar essa nova etapa. Bom dia. Nós do GGOS nós enviamos aos diretores solicitando das unidades um representante para a gente ser o nosso interlocutor na unidade. Então, nós nos reunimos com os ATDs e definimos lá um cronograma. Nós já realizamos na FEA foi dia 20 e tem mais quatro oficinas planejadas. Dia 18 no IC, sexta-feira agora. No IA vai ser dia 28, Instituto de Química dia 30 e dia 1º de dezembro no IFGW. Essa experiência tem sido uma ótima oportunidade. Nós que somos da Câmara de Educação Ambiental, eu e a Gineus, a Débora e a equipe, nós estamos entrando junto com a Câmara de Ambiente Urbano dando esse apoio, esse suporte de movimentação nas unidades para essa divulgação e levar as pessoas a participarem nesse enfoque de gestão participativa. Para nós da Câmara de Educação Ambiental tem sido uma ótima oportunidade para compreender a unidade, saber os seus desafios e o que eles estão pensando sobre a sustentabilidade, como que eles percebem isso. Então, tem sido uma riqueza essa participação nossa. Obrigado. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Paula da Faculdade de Engenharia Civil e eu só queria pedir o apoio de vocês, que a minha aluna está fazendo uma pesquisa sobre a viabilidade de biodigestão dos resíduos sólidos dos restaurantes. Inclusive, ela até deixou os questionários aqui e ela precisava que essa assembleia respondesse os questionários para ela poder analisar os dados. Então, se no final da reunião vocês pudessem pegar os questionários comigo e preenchê-los, ajudaria bastante. Obrigada. Alguma manifestação mais? Não havendo, eu só queria reiterar um convite que eu acho que todos já receberam para o evento de hoje à tarde, que é de discussão do plano diretor da Unicamp, um evento, acho que, importante, porque nós estamos em um estágio bastante avançado com relação à elaboração do plano diretor deste campus, da Unicamp, e hoje a ideia é conhecer um pouco do estado atual desse planejamento e experiências de outras universidades públicas que já estão bastante avançadas com relação à elaboração ou reelaboração de seus planos diretores. Então, eu convido a todos para o evento, que é a partir das 14 horas lá no centro de convenções da Unicamp. Então, passamos à ordem do dia, primeiramente, à ata da reunião anterior, pergunto se há alguma manifestação, creio que todos receberam cópia da ata, e não havendo, coloco em votação favoráveis à aprovação da ata permaneça como estão, contrários levantem o braço, abstenções, ata aprovada. Nós temos algumas mudanças nas composições das câmaras técnicas, elas também devem ser aprovadas segundo o nosso regimento, as mudanças são as seguintes, na Câmara Técnica de Gestão de Resíduos, a conselheira Rosimério de Oliveira Juliano, que é do HC, está saindo e, em seu lugar, está entrando a conselheira Fernanda Pascotti, que é da Prefeitura. Na Câmara Técnica de Gestão de Recursos Hídricos, passa a fazer parte a professora Anelisa Silva de Abreu, do IG, e na Câmara Técnica de Educação Ambiental, sai o professor Sandro Tonso, aliás, ele continua como membro, mas entra uma conselheira a mais, que é a professora Juliana Pires de Arruda Leite. O professor Sandro vai passar uma temporada no exterior, por isso, essa substituição, então, embora ele continue como membro distante, por enquanto, a atuação e a representação da FT passará a ser feita pela professora Juliana. Eu coloco essas alterações todas em apreciação pelo Conselho, favoráveis, por favor, permaneçam como estão, contrários, levantem o braço, abstenções, aprovadas, então, as alterações. O nosso terceiro item da ordem do dia, terceiro e último, é uma apresentação e aprovação, também, dos programas da Câmara Técnica de Gestão de Resíduos, que vai ser feita pelo professor Edson Tomás. Bom dia a todos. Bom, hoje, temos nos itens esse item da pauta que é a análise e aprovação dos programas da Câmara Técnica de Gestão de Resíduos e nós temos três documentos que vocês devem ter recebido cópias. Eu vou fazer uma apresentação, vou tentar ser breve, mas, inevitavelmente, em alguns pontos eu vou ter que dar mais destaque, que são aqueles que são mais relevantes para que todos possam compreender e fazer a sua análise do documento que nós geramos. Esse trabalho, na verdade, ele é bastante antigo, a gente tem que... Pode passar o próximo, por favor? De muitos anos, nós temos um histórico que eu acho que vem desde 2000, não, até antes. Na próxima slide tem um histórico, a gente fala um pouquinho, mas é importante que a gente faça justiça a todos os membros que desde então trabalharam para desenvolver ao longo de todo esse tempo esse trabalho. então isso que nós temos hoje, que é uma coisa já bastante madura, inclusive já em operação da forma como está aqui apresentada, ele é resultado do esforço, do trabalho e dedicação de muitas pessoas. Então aqui, no início, nós tínhamos, temos um histórico, daqui a pouco eu falo, mas temos vários membros, vários nomes que eu não vou citar um a um, mas está aí, inclusive nos documentos, a equipe de elaboração desses documentos e nessa segunda fase com a constituição do GGS e das câmaras técnicas, a Câmara Técnica de Gestão de Resíduo atual fez esse trabalho de revisão, de refinamento desses documentos. Então ele ficou mais rico agora com essas novas experiências, com esse olhar crítico das pessoas que agora fazem parte da Câmara Técnica de Gestão de Resíduos. O próximo. Bom, como eu falei, o histórico então remonta a 95, 2000 na verdade, a gente pode colocar como marco importante 2000, que foi aquele projeto FAPESP que foi destinado aos institutos de química apenas, de onde começou a gestão de resíduos e a partir daí nós começamos o trabalho de construir a gestão de resíduos dentro da universidade. Então, foi constituído um grupo de trabalho na época chamado PGRBQR, esse monte de letras, mas era do grupo gestor de resíduos químicos, biológicos e radioativos. Enfim, ele foi evoluindo, não vou descrever totalmente, em 2003 foi criado o grupo gestor de resíduos, 2006 o grupo gestor ambiental e agora o grupo gestor da universidade sustentável. Então, todo esse histórico levou a construção desse programa, desse plano de gestão que eu, em parte, vou apresentar aqui. o que nós vamos fazer daqui até a próxima reunião desse colegiado é tentar apresentar o programa como um todo. Então, nesse momento vamos apresentar o programa de gestão, o plano de gestão de resíduos, que é o guarda-chuva principal e mais o programa de gestão de resíduos químicos e os biológicos. na próxima provavelmente traremos o de resíduos radioativos, de resíduos da construção civil e ainda depois faltará o de resíduos urbanos. Muito bem, próximo. Bom, o subjetivo, então, o que nós estamos falando agora, nesse momento, é do plano PGR, que é o plano de gestão de resíduos, que é esse guarda-chuva, que é o documento principal da gestão de resíduos que estabelece os objetivos, a política, as diretrizes e cria os programas. Está certo? O plano de gestão de resíduos, então, tem aqui os seus objetivos estabelecidos, que visa elevar o desempenho ambiental da universidade, atender os requisitos da política nacional de resíduos sólidos e demais leis ambientais e bem como adotar as melhores práticas, ou seja, a gente não se contenta apenas em respeitar a legislação, mas ser exemplo também. Essa é a ideia. Existem objetivos específicos, não vou enumerar todos, mas existem aqui vários itens específicos que também foram colocados como objetivos desse programa, desde minimização de resíduos, incentivo à prevenção, enfim, então são objetivos específicos. Próximo, por favor. E nós temos uma política de gestão de resíduos dentro desse plano. Então, todo plano ele tem a sua política. A nossa política é a política de gestão de resíduos da Unicamp em consonância com a política nacional de resíduos sólidos, é buscar continuamente as melhores práticas para prevenir e minimizar a geração de resíduos e os seus impactos ambientais. as diretrizes. Quais são as diretrizes do plano de gestão de resíduos? Isso daqui é um aspecto relevante que define alguns guidelines que temos que respeitar. A responsabilidade no gerenciamento de resíduos é compartilhada entre todos os agentes envolvidos. Todos absolutamente são responsáveis pelo gerenciamento de resíduos. O gerador e todos os agentes envolvidos no processo devem conhecer todas as etapas. O envolvimento de todos aqueles que fazem parte do processo. Os dados e informações referentes ao gerenciamento de resíduos devem ser de conhecimento da comunidade. Principalmente com quem a unidade e o órgão compartilha a responsabilidade pelos resultados. Então, essa comunicação é absolutamente relevante. Próxima diretriz. Por favor, próximo slide. O gerador dos resíduos será responsável por todos os custos decorrentes do gerenciamento dos resíduos, incluindo coleta, pré-tratamento, condicionamento, identificação, classificação, rontulagem, transporte interno. Enfim, toda a sequência é de responsabilidade de quem gera. Quem gera tem a responsabilidade, tem o custo também. E ainda aqui se estabelece a ordem de prioridade para o gerenciamento de resíduos. Começando com prevenção, reciclagem, tratamento dos resíduos, disposição final, ambientamento adequado dos rejeitos. Então, essas são as diretrizes que estão estabelecidas no plano de gestão de resíduos. As metas. As metas institucionais serão definidas pela universidade com assessoria do COUS. Então, as metas são estabelecidas, que estão em um nível estratégico, pelo COUS. E servirão de referência para cada unidade ou órgão no estabelecimento das suas próprias metas. Então, nós teremos metas institucionais, metas Unicamp, e metas das unidades. Então, cada unidade terá, e a própria unidade estabelecerá as suas metas do ponto de vista de evolução no programa. O modelo de gestão que a gente adota é o PDCA, conhecido de todos vocês, está certo? E para isso, teremos a necessidade, inclusive, de fazer medições, ok? De termos indicadores. Se você não mede, você não gerencia. depois vocês vão ver que aparecem indicadores que vão ser estabelecidos, tanto do ponto de vista institucional, como cada unidade pode ter seus próprios indicadores de acordo com as suas peculiaridades. Próximo. Bom, os resíduos abrangidos no plano de gestão de resíduos são esses, resíduos biológicos, químicos, radioativos, resíduos da construção civil, resíduos urbanos não perigosos, resíduos não perigosos sujeitos à reciclagem, e resíduos sujeitos à logística reversa. São esses os resíduos e eles são agrupados em programas. Está certo? Então, existem cinco programas que agrupam esses resíduos. A estrutura da gestão de resíduos envolve, obviamente, o grupo gestor da Universidade Sustentável e o Conselho e o COUS, esse colegiado. Além disso, nós trazemos aqui a Câmara Técnica de Gestão de Resíduos, que trouxe, que elaborou esse documento, que tem as suas, nesse plano, tem as suas funções estabelecidas, as suas atribuições. E tem um detalhe importante, que a Câmara Técnica de Resíduos tem a competência de elaborar os procedimentos técnicos. Mais para frente, vocês vão perceber, vai ficar mais claro, que esses procedimentos técnicos são documentos técnicos, que eles são, inclusive, mais dinâmicos, porque as necessidades mudam a legislação ou a mesma técnica, o aprendizado da operação, de maneira que a própria Câmara Técnica pode modificar esses procedimentos técnicos, o que dá mais agilidade a todo o processo. Um outro elemento fundamental dentro da estrutura de gestão de resíduos é o conhecido facilitador, que pode ser chamado também de um gestor local, tendo uma responsabilidade mais ampla, mas hoje ele é bem conhecido aqui como facilitador, que é a nossa capilarização da gestão dentro das unidades. Nós temos hoje cento e, quem sabe aí, Gineuza, cento e tantos, cento e quarenta facilitadores, que são aqueles elementos chaves que estão em cada uma das unidades e faz com que as coisas funcionem dentro do sistema de gestão. Está certo? Então, ele tem algumas responsabilidades, ele é a nossa ponte, nosso elo com cada uma das unidades e é a pessoa que tanto tem o fluxo bidirecional, tanto ele traz informações e demandas e desafios, como também leva informações e programas e ações específicas. A Comissão Local de Gestão Ambiental, que é uma outra estrutura, que também faz parte da estrutura, que é uma comissão formada por docentes, não docentes, dentro de cada unidade, que faz o plano de gerenciamento local dos resíduos, que poderá também fazer o plano de gerenciamento local de outros recursos hídricos, enfim, em outros aspectos também. Está certo? Mas é fundamental que haja essa comissão que vai, na verdade, inclusive, elaborar o plano, que é um dos instrumentos mais importantes dentro do sistema de gestão local. Próximo, por favor. Amazenamento local temporário, que é outro elemento da estrutura de gestão, que é uma área de armazenamento que poderá ou não ter dentro da unidade, dependendo da quantidade de resíduos, e para isso existem também procedimentos técnicos específicos para a sua implantação. Próximo. E o central de gerenciamento de resíduos, que a gente vem chamando como o entreposto de resíduos, hoje ele não é entreposto, é o posto, o antigo posto de combustível, que hoje tem funcionado como o nosso entreposto. que é o local onde nós utilizamos para o gerenciamento dos resíduos, uma vez que nós coletamos esses resíduos nas unidades e para que haja a organização de uma carga para envio para o destino final, é necessário que isso seja colocado no mesmo local para que isso seja mais, digamos, facilmente operacionalizável. responsabilidades. Então, o plano também atribui responsabilidades, ou melhor, define responsabilidades. Então, aqui está estabelecido quais ações são sob responsabilidade das unidades e órgãos. Então, entra aí as unidades que são responsáveis pela prevenção, pela coleta de resíduos local, o pré-tratamento local, segregação, acondicionamento, identificação e rotulagem, transporte interno, armazenamento no local da geração, inventário e gerenciamento. Então, são atribuídas essas responsabilidades. No documento, cada um desses itens tem alguns textos explicativos. E as ações sob responsabilidade da universidade, que é o inventário global da universidade, coleta e transporte de resíduos de interunidade e até a destinação final, contratação de transportes e serviços de destinação final, gerenciamento de resíduos no entreposto e a obtenção das autorizações para a destinação de resíduos. As coisas não eram assim no passado, já foi bastante desorganizado, então, por isso que hoje está sendo uma forma muito mais bem organizada. Antes, havia unidades que tinham autorizações independentes para mandar resíduos, mandavam resíduos sem que nós tivéssemos conhecimento. Isso traz uma insegurança muito grande. Então, hoje, é feito, não sei se todos conhecem, de uma forma extremamente rigorosa. Eu acho que não existe paralelo em universidades no Brasil, da forma rigorosa como é feita essa retirada e o envio desses resíduos à destinação do final. Muito bem. O plano também institui os programas de gerenciamento de resíduos. E dentro desse plano, então, nós temos o Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil, Programa de Gestão de Resíduos Radiativos, Resíduos Biológicos, Químicos e Resíduos Urbanos. Hoje, mas a seguir, vou apresentar brevemente os dois outros que estão na pauta, que são os resíduos biológicos e os resíduos químicos. Como etapa do processo, nós temos, inicialmente, adesão ao plano de gestão de resíduos. Cada unidade e órgão deve aderir a esse plano. É muito importante que a administração local se comprometa com a gestão. Isso é uma coisa que a gente, no passado, já fazia isso pessoalmente, indo a cada unidade, conversando com a direção e, realmente, obtendo esse compromisso, porque se não houver esse comprometimento da direção, as coisas não caminham. a instituição da comissão local de gestão ambiental, como um primeiro passo, a indicação do gestor, que é o facilitador e seu suplente, e, finalmente, a elaboração do plano de gestão de resíduos da unidade. Na elaboração do plano, o GGUS, através da equipe, boa parte está presente aqui, dá assessoria para a unidade na construção desse plano. a unidade não fica órfã nesse momento. Pelo contrário, ela recebe todo apoio, treinamento para fazer e ajuda para desenvolver e construir esse plano de gestão local. bom, eu falava que os indicadores são aspectos fundamentais, porque sem ele você não faz a gestão PDCA, então, indicadores ambientais devem ser estabelecidos dentro de cada programa, então, cada programa, resíduos químicos, biológicos, radioativos, cada um terá os seus indicadores, sendo que as unidades também pode desenvolver indicadores específicos de acordo com as suas peculiaridades. Dentro do seu plano de gestão de resíduos, ou plano local de gestão, ela pode definir indicadores a mais do que os programas estabelecem, sem o menor problema, desde que isso seja útil e relevante para essa unidade. bom, então, o plano de gestão eu já havia antecipado, contempla um diagnóstico minucioso da unidade e do órgão, com avaliação das não conformidades, das operações e procedimentos, da infraestrutura física que possui, e os planos de ações corretivas. Então, esse é o plano. E os indicadores ambientais, então, são estabelecidos também dentro desse plano. Esse é o documento, digamos, fundamental, mais importante dentro do sistema de gestão. e esse plano pode ser revisto periodicamente para ir readequando e buscando uma melhoria contínua do processo. Transparência também está estabelecido no plano de gestão de resíduos como um aspecto fundamental, que é a divulgação de relatórios anuais e outras formas de comunicação mais frequentes da unidade do órgão para compartilhar os seus resultados com a comunidade. Então, isso caminha um pouco na direção até da educação ambiental. Bom, e finalmente, aqui, o plano de gestão de resíduos, que é esse guarda-chuva, ele tem já atrelado a ele alguns procedimentos técnicos. E aí, esses procedimentos técnicos que estão relacionados a esse plano, está o roteiro de elaboração do programa de prevenção de resíduos, o roteiro para a elaboração do plano de gestão de resíduos local, critérios ambientais para a contratação de prestadores de serviços de transporte e destinação final, e roteiro para a elaboração do inventário de resíduos. Então, existem alguns documentos que já estão atrelados a esse plano de gestão e que são, digamos, universais. Ele pode ser aplicado a qualquer programa de gestão. Os programas, especificamente, eles têm os seus próprios procedimentos técnicos, e além disso, teremos outros procedimentos técnicos que vão surgir de acordo com as necessidades. Bom, ok? Então, esse era o plano de gestão de resíduos, que era o plano global, que é o guarda-chuva, e agora, debaixo dele, nós temos os programas, está certo? E um dos programas é o programa de gestão de resíduos químicos, está certo? Que, na verdade, foi a origem de tudo, praticamente. Bom, aí tem alguns objetivos, eu não vou entrar em detalhes, podemos seguir. As diretrizes são as mesmas do plano do PGR global, pode passar. Aqui tem uma operacionalização, toda a sequência, o fluxo da operacionalização, que envolve prevenção, segregação, pré-tratamento, às vezes é necessário, às vezes não é necessário, lembrando que o pré-tratamento tem que ser feito dentro de cada unidade, o gerador, ele tem a responsabilidade de colocar os resíduos em condições para que ele seja destinado, acondicionamento, identificação e rotulagem, inventário, armazenamento local, transferência para o central de gerenciamento de resíduos e, finalmente, a destinação final. Destinação final pode ser um tratamento, pode ser uma disposição final, pode ser um incinerador, um fornecimento, pode ser um aterro de resíduos químicos, enfim, ou outras formas de destinação. Bom, cada um desses itens, dessas etapas, desse fluxo, ele é apoiado em procedimentos técnicos específicos, então, quando se fala de prevenção, tem um procedimento técnico específico, onde coloca roteiro para a elaboração do programa de prevenção de resíduos. Próximo, por favor. A segregação de resíduos, que é um item também que está dentro daquele fluxograma que nós mostramos. lá tem um item de segregação de resíduos. Existe um procedimento técnico chamado segregação de resíduos químicos critérios. Então, ali, existem todas as instruções para que se faça a segregação. Aqui está, coloquei aqui para ilustrar os itens com os diversos tipos, os 12 resíduos na forma como nós classificamos os resíduos dentro da universidade. Isso tem a ver com características desses resíduos, questões de destinação, enfim, são vários aspectos que são utilizados, critérios, para que se faça essa segregação dessa forma. Pré-tratamento, acondicionamento. Existe um procedimento técnico específico. Como que se acondiciona? Existem recipientes certificados, os tipos de recipientes. se é bombona plástica, se é caixa de papelão, se está em vidro, como é que você faz? Tudo isso está descrito nesse procedimento técnico. Identificação e rotulagem. O rótulo também tem um padrão, enfim, é tudo absolutamente normatizado. O inventário também, aí tem um procedimento técnico do inventário. O amazenamento local, existem aqui os critérios de projeto, que quem quiser construir o amazenamento local, se necessário, existe um procedimento técnico específico, onde existem todos os critérios de projeto estabelecidos para a sua construção. E, finalmente, a destinação final, que daí não tem um procedimento técnico específico, pois não há necessidade. Muito bem. Então, ali foi possível ilustrar como que os procedimentos técnicos estão vinculados ao programa. Então, o programa estabelece as linhas gerais e, atrelado a ele, tem esses procedimentos técnicos, que são questões operacionais, e que a Câmara Técnica de Resíduo pode ir editando esses procedimentos técnicos na medida da sua necessidade. está em função das novas demandas, novas alternativas de destinação, novas técnicas de manuseio, enfim, o mesmo de tratamento. Isso é uma coisa bem mais dinâmica. A comunicação do programa de gestão de resíduos químicos também é fundamental, onde se recomenda a disponibilização em cada local onde há geração, os locais onde, por exemplo, um laboratório onde há geração, então você deve ter uma estrutura de comunicação, onde lá você vai ter as cópias do plano de gestão de resíduos e do programa de gestão de resíduos químicos e todos os procedimentos técnicos associados, as fichas de identificação de segurança e perigo de produtos químicos, as FISPICs, a lista dos nomes das pessoas envolvidas com a geração e manipulação, agenda das atividades, planta baixa com a área com indicação dos locais onde são gerados e armazenados os resíduos. Isso é extremamente importante. E os indicadores ambientais estabelecidos nesse programa são três, não restritos a esses três, se a unidade no seu plano local desejar colocar mais algum indicador, poderá fazê-lo, mas aqui o plano já estabelece minimamente como esses três indicadores que estão relacionados com quantidade geradas de resíduos em toneladas por ano, tanto de resíduos orgânicos, perigosos, inorgânicos, perigosos, ou mesmo quantidades relativas às áreas, ou seja, quantidade gerada por metro quadrado por ano. Então, são indicadores de densidade de geração. e alguns procedimentos técnicos que já estão atrelados a esse programa de gerenciamento. Então, envolve aí desde roteiro para a elaboração do plano de gestão de resíduos local, critérios para a contratação de prestadores de serviço, roteiro para a elaboração de inventários e assim vai. Lá embaixo segregação de resíduos e lá no final coleta, manuseio e transporte de resíduos químicos. São todos procedimentos técnicos com detalhes a respeito de cada um desses itens. Está certo? Bom, e o último, um pouco mais rápido, vai ser esse daqui. Programa de gestão de resíduos biológicos, que tem peculiaridades muito diferentes dos resíduos químicos e, portanto, ele tem uma cara um pouco diferente. Segue mais ou menos o mesmo padrão, mas tem algumas mudanças. Então, os objetivos que o programa de gestão de resíduos biológicos visa atender aos requisitos da Política Nacional de resíduos sólidos e demais legislações vigentes. Conama, Quineia, Anvisa, CTN Bio. Eu acho que onde tem mais legislação é nos resíduos biológicos, especialmente nas áreas da saúde. Está certo? Então, e muito dinâmico ainda. Isso muda bastante. Volta, por favor. Bem como adotar as melhores práticas para evitar os potenciais impactos ambientais, enfim. Ou seja, fazer o melhor possível para gerar o menor impacto possível. Por favor. As diretrizes são similares ao do plano de gestão de resíduos global. Você pode, por favor. Próximo. E classificação em tipos de resíduos gerados envolve, então, três tipos de resíduos. Os resíduos de serviço da saúde, os resíduos de organismos geneticamente modificados e outros resíduos gerados em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Está certo? E para isso existe um procedimento técnico específico que fala da segregação de resíduos biológicos, critérios, onde cada um desses resíduos estão ali minuciosamente descritos em termos de como se faz a segregação, de quais as características cada um se vincula. Por favor. Aqui as etapas de operacionalização, muito parecido com os resíduos químicos, com algumas mudanças. Próximo, por favor. Os procedimentos técnicos atrelados a esse programa envolvem a segregação de resíduos biológicos, que eu já comentei, e depois o manejo de resíduos biológicos dos grupos A1, A2 até o A5 e por último, o penúltimo, o manejo de resíduos biológicos de organismos geneticamente modificados. E o último procedimento técnico é abrigo para armazenamento local temporário de resíduos biológicos, critérios e projetos que são diferentes dos resíduos químicos. Então existe um procedimento técnico específico para esse tipo de resíduo. Comunicação, similar ao que eu já comentei do programa de gestão de resíduos químicos, aliás, lá em cima está escrito resíduos químicos, leiam resíduos biológicos. Está certo? Isso aí é efeito feriado, que eu fiz isso no feriado. Continuando, indicadores ambientais. Aqui os indicadores ambientais são remetidos às unidades geradoras, que podem estabelecer os seus indicadores. Próximo, por favor. Acabou. Muito bem. Então aqui nós temos o plano e dois programas. Os procedimentos técnicos nós não estamos trazendo aqui para aprovação, porque contempla no PGR, que é o plano de gestão de resíduos, que a Câmara Técnica elabora e aprova esses procedimentos técnicos. Essa é uma sugestão para fazer com que se dê agilidade, porque os procedimentos técnicos são documentos absolutamente técnicos, operacionais, e são de fato dinâmicos. Então, a gente é que faz a referência a esses procedimentos. Boa parte deles, a maior parte nós já o temos redigidos, está certo? Faltam alguns poucos, projetos, mas que não fazem parte desse pacote de aprovação. Aqui nós só estamos colocando em aprovação o plano, que é o guarda-chuva, e mais dois programas. Na próxima reunião desse colegiado, esperamos trazer de resíduo radioativo, resíduos urbanos e resíduos da construção civil. E nós fechamos o pacote da gestão de resíduos e aí vai ser uma grande alegria para todos aqueles que trabalharam todos esses anos e finalmente ter institucionalizado um programa que já vem funcionando. Melhor assim, o negócio já funciona, mas aí pelo menos nós temos instituído. Podem ter certeza que isso será objeto de muitas consultas e olhares de outras instituições. Nós já tivemos a oportunidade de ver isso, como que as outras universidades acompanham o trabalho que vem sendo feito na Unicamp, como eles se espelham, então é, antes de mais nada, uma grande responsabilidade, porque realmente muitos vão se espelhar nesse trabalho que vem sendo desenvolvido aqui e que com muita competência e aí o grupo de, o GGOS, a equipe, sempre se dedicou bastante, trabalhando com muita competência e o que faz a diferença são as pessoas que estão envolvidas diretamente dedicadas. Acho que dois pontos fundamentais que eu poderia destacar aqui, que são responsáveis pelo sucesso do nosso programa. Um é a equipe de facilitadores nas unidades, que é a capilarização do nosso plano. Acho que isso é fundamental. E a outra, ter uma equipe permanente, dedicada, especializada, fazendo esse papel tático com as unidades, fazendo esse papel de assessoria técnica, não fazendo por elas. Às vezes sim, mas não é a ideia, não fazendo, não fazendo a parte operacional, mas sendo aquele apoio técnico absolutamente necessário. Que na gestão de resíduos é fundamental que quem gera o resíduo seja responsável por todas as etapas. Tenha a responsabilidade de gerir esse resíduo até a penúltima etapa, porque a última etapa que é a coleta dos resíduos e o envio para a destinação final é da Unicamp. Mas até a penúltima etapa é cada geradora que deve ser responsável. Bom, é isso. Fico aberto às questões. Obrigado. Obrigado. Agradeço ao professor Edson Tomaz. Eu puxei a salva de palmas justamente para destacar a excelência do trabalho feito. Vou abrir aqui um pequeno parênteses da continuidade só para fazer uma retificação de uma omissão aqui. O professor Leandro Palermo Júnior, pró-reitor de desenvolvimento universitário, passa a fazer parte do COUS em substituição à professora Tereza Tivars. como é membro nato, não necessita aprovação apenas para a ciência de todos. E ele pediu desculpas pela ausência que ele tenha uma reunião da CIDP, a Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores que ele preside. Bom, então, dando continuidade à apreciação do plano de gestão de resíduos e dos programas de resíduos químicos e biológicos, eu queria dizer o seguinte, essa densidade, essa solidez do que nós vimos aqui nessa apresentação, ela decorre justamente desse histórico que o professor Edson Tomás fez do início do programa de gestão de resíduos que já tem mais de 15 anos na Unicamp e todo o nosso conceito de universidade sustentável acabou sendo orientado, acabou sendo construído com base nessa experiência da gestão de resíduos. Então, vocês vão ver que as demais câmaras técnicas foram moldadas a exemplo da Câmara Técnica de Gestão de Resíduos, mas obviamente pelo tempo em que já estão trabalhando as muitas pessoas que foram aqui nominadas pelo professor Edson Tomás ao longo desses 15 anos, esse trabalho tem um volume e uma dimensão maior. Esperamos que todas as câmaras técnicas em pouco tempo estejam, algumas já estão bastante avançadas, outras nem tanto, mas enfim, esse é o modelo de universidade sustentável que nós gostaríamos de ver implantado a curto, médio prazo aqui na Unicamp. E deve ser destacado obviamente esse trabalho daquele grupo de pessoas ao longo desses anos todos, cuja continuidade é dada hoje pelo GGUS. Nós vamos então apreciar em conjunto os três itens, que é o plano de gestão em si, plano de gestão de resíduos, e os dois programas de resíduos químicos e biológicos, e como disse o professor Edson Tomás, em futuras reuniões aqui do COUS, analisaremos os demais programas com os outros itens de resíduos. Também dizer que uma vez analisada e aprovada aqui pelo COUS, será dada uma informação no Conselho Universitário sobre esses planos e esses programas e passam a ser os documentos oficiais de orientação para toda a universidade. Bom, dito isso, abro a palavra para a consideração dos conselheiros. Celso Ribeiro. Gostaria de fazer só uma pergunta para eu entender. A parte normativa, que nem as normas, por exemplo, normas da BNT, todas aquelas partes de legislação, ela vai entrar no procedimento técnico e não vai ser referenciada no programa. Não vai ter assim no programa eu saber exatamente que, por exemplo, resíduos biológicos. Eu sei que nós, inclusive, estávamos em consulta pública a parte de resíduos da área de saúde. Então, isso vai... Qual momento que a gente vai ter informação para a nossa comunidade dessas normas que ela tem que adequar, que ela tem que participar dentro do plano de gestão local dela de resíduos? Outra questão é essa comissão local ambiental. Ela vai ser normatizada? Vai ter alguma normatização dentro de cada unidade dessas camas, dessas comissões locais? E uma outra coisa, que isso é uma coisa que eu acompanho essa discussão há muito tempo, tem como a gente saber a quantidade que entra, por exemplo, dos resíduos químicos? Fazer um tipo de entrada e saída, exatamente, por exemplo, estou comprando tantas toneladas de hidrocarbonetos por ano. Quanto estou saindo de resíduos desses hidrocarbonetos que foram gerados? Então, acho que são algumas perguntas que eu gostaria que a gente tivesse mais informações dentro dessa parte do programa de gestão de resíduos. E também a gente tem estudos que mostram que algumas práticas que a universidade tem nos seus laboratórios, algumas técnicas, elas são bastante antigas. Se não teria também dentro da cama técnica alguma indução para que os métodos de ensino fossem, como fala, modificados no sentido da redução da produção de resíduos, principalmente de resíduos perigosos. Muito bem, Celso. Obrigado pela pergunta. Com relação às normas, na verdade, todos os procedimentos e todos o plano e os programas estão, na verdade, apoiados dentro das normas vigentes. Não só nisso, mas também nisso. Nós vamos além. Mas as legislações tendem a ser obedecidas, não há opção para isso. As normas da BNT não são legislações, algumas são referenciadas na legislação, por estranho que pareça, mas de qualquer forma nós incorporamos tudo isso dentro dos programas, procuramos seguir todas as normativas e legislações vigentes. então isso é uma preocupação e por isso, inclusive, que procedimentos, por exemplo, são coisas que tem que ter essa dinâmica porque as coisas podem mudar e a gente tem que fazer essas mudanças rapidamente para poder se adequar. Com relação às quantidades de resíduos que circulam e que são gerados, esse balanço material que você quer fazer é algo muito difícil de ser feito. Nós temos isso muito preciso, com uma qualidade razoável de dados em relação aos resíduos que são gerados porque todos eles são nos inventários e nas retiradas, eles são pesados para as suas destinações. Com relação ao que entra de materiais, é muito difícil em função das diversas fontes de financiamento que nós temos. Então nós temos com certeza dos recursos orçamentários teríamos uma facilidade de levantar as quantidades de produtos químicos que não são necessariamente resíduos que entrariam, mas que podem ser transformados em uma parte deles em resíduos em algum momento. Não é verdade? Alguns são consumidos nas atividades de pesquisa. Então, também essa conta não é assim. Você entrou X toneladas de resíduos químicos e vai ter que ter X toneladas de resíduos. Está certo? Mas de qualquer forma essa contabilidade, mesmo que nós quiséssemos contabilizar a quantidade de produtos químicos, eu acho que teríamos uma grande dificuldade. Com relação às práticas em laboratório, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Esse é um trabalho que pode estar dentro do programa de prevenção, que isso dentro de cada unidade vai ter o seu programa de prevenção de geração de resíduos, o programa de prevenção de resíduos. e ali poderá ser contemplado esse tipo de atividade. O GGUS normalmente apoia e auxilia em boas práticas, às vezes alguém tem um resíduo e quer fazer um tratamento, pode normalmente fazer consulta, recebe um treinamento, orientações do GGUS. Está certo? Mas isso tem que estar contemplado dentro do plano local. por isso a importância dos planos locais, porque contempla peculiaridades locais. Não adianta achar que alguém vai fazer para você. Então, cada um vai ter que fazer o seu próprio. Tem mais alguma coisa que eu não respondi para você? Oi? Ah, comissão local. Bom, a comissão local é instituída pela própria direção. Ela pode, através de uma portaria, instituir uma comissão local. É uma coisa bastante simples. Está certo? Parabéns, Edson. Acho que, assim, fica claro para todo mundo aqui, para as outras câmaras, que algo que começou em 2000, ela leva um certo tempo para madurar e acontecer. As outras câmaras, que a maioria dos temas ficaram meio adormecidos aí uns oito anos, a gente vai ter que correr atrás do prejuízo para chegar a se equiparar para a Câmara de Recursos Resíduos Sólidos. Mas, parabéns mesmo pelo trabalho. Agora, eu fico com algumas questões. Uma, sim, a gente tem esse rescuício do golpe anterior de ter a BNT nos ditando norma e a gente tem que comprar norma para seguir. Então, como é que a gente pode adquirir essa norma? Algumas normas a Unicamp já adquiriu com o direito de tornar pública no âmbito do uso da Unicamp. Se não seria importante todo esse material, já que ele vai ficar online o tempo todo no site do GGOS, se todas essas normas não tivessem lá, a gente comprar todas as normas da BNT e deixar lá para ninguém dizer, olha, não tive acesso, então está lá, não tem como dizer que não está. Então, tem que comprar, tem que gastar esse dinheiro para deixar lá para todo mundo ter acesso. Acho que é a primeira coisa que poderia fazer a diferença. A segunda questão, os radioativos, que eu não vi citado, eu sempre fico curiosa, porque quando eu cheguei na Unicamp, há 30 anos atrás, tinha uma caixa de compensado atrás da cantina da física, dito assim, cuidado, resíduo radioativo. E aquilo ficou lá uns nove anos. Eu sempre sou curiosa, para saber. E bem atrás da cantina, do lado da lata de lixo, eu falava, pô, legal esse lugar. E sempre tinha umas coisinhas ali, uns bloquinhos pequenininhos de chumbo jogados ali dentro. Então, eu sempre fiquei curiosa com a coisa do radioativo na universidade. Como é que vocês vão colocar essa questão? Porque hoje, cada vez mais, tem gente usando quantidades mínimas, mas está se espalhando o uso disso na universidade. Uma terceira coisa que eu estou preocupada já há algum tempo, é que vocês do resíduo criaram essa capilaridade dos facilitadores. E agora eles estão virando facilitadores de todas as câmaras. Se não seria interessante a gente fazer uma gestão junto às unidades, para você ter, na realidade, uma comissão que pelo menos tivesse uma ou duas pessoas ou três que pudessem dar conta dessa quantidade de olhares que agora a gente precisa, porque o resíduo é um problema muito complicado e delicado na Unicamp. Ele não é uma coisa simples, ele é de função quase diuturna. Até porque, eu acho que, complementando um pouco até a própria fala do Celso, eu acho importante a gente começar a ter um inventário do que compra. e a unidade sabe o que ela está comprando e é fácil para ela saber, porque nenhum docente vai ele lá e compra. É sempre o setor de compras que acaba, de alguma forma, passa pelo setor de compras da unidade, de alguma forma, ou do departamento. Então, dar essa função para o facilitador de resíduos, eu acho que poderia ser bem importante da gente saber qual é o volume, até para poder pensar futuro, seria interessante você ter essa tendência do que vai mudando de qualidade em termos de compostos adquiridos e que tipo de resíduos, porque se você muda a forma como você trata o que você compra, os resíduos também vão ser alterados. Então, para poder prever futuro, inclusive, de uso de várias coisas. A gente tem uma estação de tratamento de água, se ela um dia funcionar, você vai começar a ter lodo aqui, que é uma outra questão. E eu queria saber quando é que a comissão de resíduos vai incorporar os recicláveis. porque eu sei que o químico é um problema, mas os recicláveis estão virando a vergonha nacional da Unicamp. Obrigado, Emília. Bom, eu estendo os seus elogios a todos os membros que participaram do grupo de trabalho desde 2000. com relação às normas, a gente tem esse absurdo de norma BNT é uma entidade privada legislando. Porque, inclusive, algumas resoluções com o NAMA mencionam as normas da BNT. Vincula e, no fundo, está dando delegando também. Ou seja, delega a BNT o poder de legislar o que eu acho uma impropriedade. E aí, para você saber da norma, você tem que pagar pela norma. Salvo engano, nós temos as normas todas de resíduos, está certo? Então, disponíveis todas as normas. Agora, essas normas são institucionais, mas elas podem ser disponibilizadas em intranet. Não podem ser disponibilizadas abertamente porque elas são institucionais. O que? Isso. Isso. Muito bem. Então, com relação aos resíduos radioativos, na verdade, a Unicamp já tem um trabalho. Sim, claro. A gente já tem esse link na BC, então, quando o facilitador ele quer, ele entra em contato com o GGOS, é passado o link para ele, ele entra em todas as normas brasileiras. Isso. para derivar essa armadilha da BNT legislando. Com relação aos radioativos, na verdade, nós já temos um trabalho feito na Unicamp de forma, está razoavelmente organizado, mas ele é informal. então, são pessoas, certo? São pessoas que se organizam. Então, nós temos ali o SEB, o SEB, lá do Daniel, que antes era Rosângela, tem outras pessoas e que são, e tem uma questão também em relação a quem paga a conta, enfim, sempre acaba gerando algum problema. esse programa de gestão de resíduos radiativos, ele vai institucionalizar o gerenciamento de resíduos radiativos na Unicamp. Está certo? Então, por isso que tem a participação dessas pessoas dentro do programa, elas são as pessoas chaves para a construção disso, inclusive está em fase agora final de organizar para fazer com que as coisas funcionem, funcionem tal qual provavelmente funciona dos resíduos químicos. Porque no caso dos resíduos químicos, nós temos um contrato que é institucional, é Unicamp, os resíduos são destinados e depois as contas são repassadas para as unidades. Está certo? De acordo com o que ela gerou. Está certo? Então vai ser algo nessa direção. Está certo? Então isso acho que vai trazer uma organização muito melhor para essas questões dos resíduos radioativos. Com relação aos facilitadores, de fato, o papel deles está crescendo. Está certo? Aliás, a gente sempre, no grupo, a gente tinha sempre o sonho de ter um gestor. Um gestor que fosse uma pessoa, uma carreira até específica, que não fosse nem vinculada à unidade. Que pudesse, inclusive, rodar entre as unidades, etc. Que ele tivesse um vínculo diretamente com o GGOS para ele poder desenvolver esse trabalho que vai ganhando cada vez mais corpo. Então isso é uma coisa, é um desafio que nós vamos ter para ver como é que nós vamos conseguir resolver. A maior parte dos facilitadores são servidores que, por alguma pitidão, enfim, alguma pitidão, eles estão lá, foram indicados pela diretoria e fazendo esse trabalho. Com relação aos recicláveis, eles estão contemplados sim nos resíduos urbanos, nos resíduos domiciliares. Então isso está dentro de um programa, nós vamos trazer isso dentro, que vai vir, quem sabe na próxima reunião do COUS a gente consiga trazer esse assunto para cá. Bom dia, bom dia, Edson. Gostei muito do programa, já conheci um pouco dele. Eu queria te fazer uma sugestão e uma pergunta. A sugestão, você já disse alguma coisa sobre os gestores locais, serem pessoas fixas? No Ikea, nós somos um departamento instituído. é uma diretoria de segurança do trabalho e meio ambiente. A universidade não pensa em algumas unidades, eu não digo em todas, até pela quantidade, mas dessa comissão ser um departamento de fato. O que eu percebo, por ser facilitadora do século retrasado, nem vou lembrar essa data um pouco antiga, a gente vê que as unidades que têm os seus facilitadores instituídos de uma maneira que não são só indicados. Por exemplo, nós somos indicados, apesar de existir um departamento para cuidar disso. A coisa funciona muito melhor. E agora, com esse aumento desse escopo de atividades, o pessoal não tem, como o pessoal fala, a gente não tem tempo mesmo, porque a pessoa é indicada, ela tem o trabalho dela para fazer e ainda tem a mais, todas essas atribuições. Faz porque gosta, a maioria até faz porque gosta, porque gosta da área, porque tem incentivo para fazer, mas tem muita gente que está ali porque o diretor botou, vamos ser sinceros, porque o cara não estava rendendo no trabalho, vou arrumar outra coisa para ele fazer. Então, às vezes, isso atrapalha um pouco o desenvolvimento do trabalho. Quando você tem pessoas, não sei se full time, pensar nisso, talvez a universidade institucionalizar isso, não sei se diretamente com o GGS ou dentro das unidades. Eu me lembro que foi feita alguma coisa com relação às secretarias de pesquisa, que ajudou as unidades a melhorarem isso. Talvez a gente pensar num caminho parecido, ter esses facilitadores de uma maneira mais full time mesmo, porque acho que aí vai funcionar, vai funcionar muito melhor. Eu sinto isso porque eu vejo os meus colegas. a gente ajuda bastante todo mundo, a gente se liga, a gente troca informação, e a gente vê que o pessoal não tem tempo. O problema está, às vezes, a pessoa quer fazer, mas ela não tem aquele tempo todo para fazer. Então, talvez, realmente pensar institucionalizar isso. Talvez com essas câmeras que vocês pretendem, as câmeras locais, nós temos também uma câmera que seria a Comissão de Segurança. Então, essas comissões talvez serem institucionalizadas também, como no IKEA, Comissão de Segurança e Ética Ambiental, é uma comissão institucionalizada dentro da unidade, ela já tem regras próprias, a cada X tempo muda as pessoas, e a gente tem uma coisa bem mais profissional, talvez pensar nisso, não sei, uma sugestão de quem está um pouquinho mais tempo aí e sente essa deficiência. E a minha outra pergunta, ou minha pergunta, na verdade, era com relação à parte de reciclagem, vocês pensaram o que nesse plano, na parte de reciclagem? Bom, em relação à primeira questão, se ter uma estrutura do tipo de departamento, acho que faz, isso é uma coisa que pertence a cada unidade, de estabelecer aquilo que é possível dentro do quadro que ela tem. Na minha unidade, por exemplo, não dá nem para pensar nisso, que o nosso quadro é muito enxuto, então não tem como a gente pensar de ter uma estrutura como essa. Então a gente tem que se virar com o que tem, e a gente consegue. Então isso, eu acho que é uma coisa que cada unidade, unidades muito grandes, o Instituto de Química é uma unidade, uma grande geradora, tem uma complexidade grande, então é pertinente que você tenha uma estrutura como essa. Tem unidades que não há necessidade, e tem outras que estão numa situação intermediária, que eu achei como a minha, que é uma situação intermediária, tem uma geração não desprezível, mas também não tão grande, mas que a gente se vira com os servidores que nós temos. Enfim, então essa é uma questão que eu não sei responder para você. Seria ótimo se nós pudéssemos ter todos os funcionários que nós gostaríamos para fazer com que as coisas funcionassem, mas a nossa realidade talvez seja um pouco diferente disso, inclusive com a perspectiva futura de redução de quadro, acho que a gente tem que buscar de forma criativa soluções para fazer com que isso funcione. Em relação aos recicláveis, isso vai ser tratado no outro programa, não nos químicos, não nesse aqui. Se você está falando de reciclagem dentro, reprocessamento, no caso, de resíduos químicos, isso não necessariamente que você está falando, por exemplo, de recuperação de solventes, que isso é reprocessamento, isso está contemplado dentro do programa, isso é desejável, é recomendável dentro da política que se estabeleceu. Está certo? Ok? Não, não. Isso seria um procedimento técnico específico. Para esse caso, não tem, não existe esse procedimento. Não significa que não existirá e pode existir brevemente, desde que haja a percepção de que isso é alguma coisa absolutamente relevante, que isso vai trazer um ganho positivo. Hoje, acho que só a química que faz reprocessamento de solvente, recuperação de solvente. Sim. Claro, claro. Entendi. Meu nome é Sara Saad, eu sou da FCM, mas trabalho no Hemocentro. Bom, primeiro, eu acompanho esse programa desde 1996, e em 1996, várias pessoas começaram com essa iniciativa, na nossa unidade mesmo, a gente via essa necessidade, tanto que a Jane, na época, trabalhava comigo, e a gente separou, depois foi a Gineusa, porque a necessidade já existia, era uma desorganização absoluta. E a gente vê, a organização foi maravilhosa, o grupo está de parabéns, é um programa super bem-sucedido, e enquadrou o pessoal das unidades, até com a questão dos lixos, tudo. Na nossa unidade, tem visitas, até hoje, periódicas, que eles olham tudo da nossa sala, e colocam se está aprovado, não está aprovado, acho que acontece isso há muitos anos. Então, na verdade, eu acho que o trabalho tem 20 anos, e é muito bem-sucedido, eu queria parabenizar o grupo, e é isso que o grupo tem feito, com as pessoas que têm, o pessoal que gosta mais do assunto, estuda, até projetos de pesquisa foram feitos, eu acho que devem continuar, porque é um assunto para o futuro, eu acho que a Unicamp hoje está na vanguarda disso aqui no país, eu gostaria de dar os parabéns mesmo. O que eu senti falta na sua apresentação, e eu gostaria até de ver nas próximas, era um gráfico do que aconteceu, se fosse por quinquênio, eu não sei, com a quantidade de resíduos químicos e biológicos que foram produzidos, porque eu não tenho a menor ideia, eu sei que, por exemplo, na área biomédica, resíduo radioativo deve ter reduzido muito, mas em função de resíduos químicos, então eu senti falta, eu não tenho ideia de como está isso na universidade, e como está, mesmo dentro da minha unidade, qual é o padrão ao longo dos anos, eu acho que seria interessante nas próximas apresentações, a gente ver isso daí. Obrigado, sem dúvida, essas informações a gente pode trazer, como a ideia era de apresentar o plano e não de todo o histórico de geração e destinação, mas a gente pode trazer esses números e são absolutamente muito interessantes. Uma coisa muito interessante nessa linha, que eu acho que é um dos aspectos mais relevantes, é que antes do programa de gerenciamento de resíduos, os efluentes líquidos, o esgoto da universidade, ele assemelhava-se a um esgoto industrial, um efluente industrial. Ele era similar a um efluente industrial. Depois da implantação do programa, ele ficou parecido com o esgoto doméstico intenso. Ou seja, isso é o principal indicador. Ou seja, as pessoas lançavam resíduos no esgoto e após a implantação do programa, cessaram essa prática talvez algumas pessoas ainda, mas diminuiu significativamente a ponto de viabilizar inclusive o tratamento de esgoto na Sanasa. Se não fosse esse programa, a Unicamp não conseguiria tratar o esgoto na Sanasa. A gente faz análises periódicas inclusive para ver o encadramento porque tem demandas, porque você não pode ter toxicidade, que você não desativa a estação, que a anaeróbia é bastante sensível. então isso é um outro indicador. É uma pena que nós não fizemos esse acompanhamento antes e logo depois. Nós temos alguns poucos dados que alguém lá da Civil fez, mas a gente não teve essa percepção de fazer isso na época. Porque senão seria um indicador fantástico da evolução que nós conseguimos. eu já não tenho mais certeza se quando a professora Emília falou que está um caos a questão da coleta seletiva na Unicamp, ela falou sobre a coleta seletiva comum ou sobre a coleta seletiva, desculpe, sobre a reciclabilidade de produtos químicos. Eu sou da Prefeitura do campus, meu nome é José Benedito, mas eu vou falar dois minutinhos sobre o nosso programa de coleta seletiva que é um programa de coleta diferenciada na verdade, porque nós temos vários programas de coleta seletiva neles. Inclusive dois deles em parceria com o GGOS, que é o programa de coleta de óleos lubrificantes e óleos hidráulicos e também o de pilhas e baterias. E os outros demais são nossos. O coleta seletiva comum dos produtos clássicos, papel, vidro, metal e plástico e temos o programa de coleta de lâmpadas fluorescentes, mercuriais. Nós temos isso desde o início do ano 2000, que inclusive foi o próprio professor Crosta que na época nos deu recurso para iniciar o programa de coleta de lâmpadas e encaminhamento para a destinação. Temos também o programa de coleta de madeira. Com relação ao programa de coleta seletiva nosso, o clássico, nós finalizamos esses 15 anos com uma média de 13% de material coletado. E somente em relação a 2015, nós ultrapassamos 20%. E a gente está na batalha com o apoio da prefeitura. Na verdade, gostaríamos muito que esse programa viesse a ser institucionalizado pela Unicamp, porque ele é o programa de coleta seletiva da prefeitura do campus. Eu agradeço muito à prefeitura que sempre nos apoiou e a toda a equipe da Divisão de Meio Ambiente. Obrigado. Só gostaria de fazer um comentário. Ele citou alguns programas e até para ilustrar, por exemplo, óleos lubrificantes hidráulicos, existe um procedimento técnico que estabelece justamente esse procedimento. Assim como de madeiras, acho que existe também, não é, Ronald? Não chegamos a escrever, não. Mas foi elaborado, mas é só uma questão agora de redigir. Ou seja, de pilhas e baterias. Enfim, são todos aí procedimentos técnicos que esses resíduos estão ou enquadrados em resíduos químicos ou em resíduos urbanos ou em algum lugar. E aí você estabelece esses procedimentos utilizando esse recurso dos procedimentos técnicos. Bom dia a todos. Meu nome é Gineuza, faço parte do GGUS, sou secretária da Câmara de Educação Ambiental há três anos, mas antes disso trabalhei com resíduos biológicos e ainda meu chefe dá essa função até hoje. Então, o que tiver de resíduos biológicos na universidade, sou responsável. Queria parabenizar o grupo e falar que é muito gostoso estar vendo esse dia acontecer. e estou há 19 anos, como a professora Sara falou, e eu queria falar duas coisas. Primeiro, o perfil desse facilitador que a gente já discutiu um pouco aqui, dessa comissão local, e a gente percebe o seguinte, quando tem alguém realmente ou não full time, mas pelo menos a metade do tempo, ou que está bem, tem o perfil mesmo de ser um facilitador, você vê que a coisa anda, que o plano de gerenciamento de resíduos é revisado anualmente, que eles se preocupam, que eles procuram bastante o GGUS para fazer essa revisão. Mas, em geral, quando eles escrevem o plano de gerenciamento de resíduos e não é uma equipe que tem essa importância ou que a direção deu essa importância, na hora que você pergunta do plano, ele já está há alguns anos sem a revisão. Então, acho que é importante como Câmara de Resíduos também pensar nisso, como é que vai ser essa revisão desses planos de gerenciamento, que no caso está sendo falado o plano de gestão local de resíduos, e pensar muito nesse perfil e falar muito com esses diretores. E o Edson lembra algumas vezes que a gente foi nas unidades falar com esses diretores novos que entravam. E a gente falava não só da comissão local, mas também da importância do papel desse facilitador. Então, assim, tem que continuar isso, não pode deixar a PTEC cair, porque é um trabalho que começou há muito tempo e a tendência é melhorar. falando um pouco da quantidade de resíduos biológicos da universidade, quando a gente começou em 1997, a gente tinha em torno de quatro toneladas e meio por dia de resíduos biológicos na área da saúde. E depois do programa desse gerenciamento, passou para três toneladas. Então, foi uma grande quantidade. Tudo isso com a parte de sensibilização, que hoje a gente chama de educação ambiental, mas a gente fazia teatro, a gente ia nos locais e uma influência muito grande nas unidades e as unidades gostam de saber o que é certo para fazer o que é certo. E a gente já discutiu isso em muitas reuniões nossas e é superimportante falar o que é o correto, porque as pessoas querem fazer o que é correto. Então, eu só queria colocar essas duas coisas porque é muito importante estar vendo esse dia acontecer hoje. Obrigada. Eu não vi mais nenhum inscrito. Alguém mais gostaria de se manifestar? Bom, e não havendo apenas dois comentários rápidos, primeiro com relação àquela sugestão da Débora, eu acho que aquilo, Débora, é tipicamente uma ação de planejamento estratégico, a questão da institucionalização desses departamentos, ou o que quer que seja, dessa instância dentro das unidades. Então, fica uma sugestão que eu acho que pode ser levada nas futuras etapas de planejamento estratégico da universidade, porque é uma evolução, diria que natural, dentro desse conceito de universidade sustentável. E com relação ao papel dos facilitadores, como eles são escolhidos, como é que é o envolvimento deles nas várias unidades, obviamente é um quadro bastante heterogêneo, mas eu queria destacar que nós temos aqui como membro do COUS representantes das várias áreas, dos vários institutos, faculdades, da área de saúde, e o que eu pediria é que esses membros do COUS levassem aos seus pares essa discussão, no sentido de poder, de fato, selecionar pessoas que tenham aptidão para o trabalho de facilitação com relação à questão de resíduos, ou, enfim, as questões todas envolvidas na sustentabilidade. então esse é um apelo que eu faço aqui porque isso pode ser reproduzido nos fóruns dos demais diretores que têm seus representantes aqui como membros e obviamente estão acompanhando essa discussão. Bom, dito isso, nós temos aí que aprovar os três, o plano e os dois programas apresentados, eu pergunto se há, podemos aprovar para o consenso, se há alguma manifestação no outro sentido e não havendo, consideramos então aprovados o plano, os dois programas, resíduos químicos e biológicos e ficamos então aguardando a expectativa do encaminhamento dos demais programas em futuras reuniões do COUS. Sendo assim, encerrada a pauta, agradeço a presença de todos e até a próxima reunião que deve ser lá por abril do ano que vem. Ok? Obrigado, bom dia. Obrigado.